Opa, meus queridos, meus amigos! Olha, tô começando um vídeo agora, eu nem sei bem do que se trata. Eu estou aqui nesse lugar, dá uma olhada aqui, lugar lindo. E é o seguinte, aqui na frente tem uma balsa. E diz que é de graça. Eu vou lá, eu vou lá, vamos lá então, hein? Vamos conhecer aqui essa balsa aqui, que eu não sei nem do que se trata. Só diz que a gente pode entrar. Eu não sei, se tiver que pagar, eu tô ferrado, que eu tô sem nada aqui. Mas vamos lá. Vamos lá, o rapaz já está indicando aqui pra onde eu vou. Então eu vou tentar chegar pra cá. Ele tá pedindo pra eu entrar bem ali no cantinho. É uma balsa totalmente gratuita. E ela segue aqui, sentido São Bernardo do Campo. Então, pelo que tudo indica, aqui é a reprisa Billings. Ou Billings, não sei como vocês pronunciam isso daqui. E eu tô já na balsa. Ah, já tá saindo. Já tá saindo. Tô sentindo fazer um movimento aqui. Por aqui a gente já vê que está em movimento. Está em movimento. Uma coisa nova que tem aqui, eu não sabia. na cidade de São Bernardo do Campo. E olha que interessante. São Bernardo do Campo fica na região metropolitana de São Paulo. Pois é, rapaziada. Então eu peguei essa avenida logo na frente, na saída da balsa. Tentei procurar um lugar adequado pra parar e não consegui. Quando eu fui ver, eu já tava andando bem longe. E aí, bora então continuar com a nossa expedição. E aí, eu saí nesta rua de terra. E vamos lá. Diz que tem um balneário por aqui. E se eu não me engano, o bairro aqui se chama Toledo. E aí, eu subi essa ladeira. E olha só o que eu encontrei. Que imagem linda. Bom, tá aí. Parei o carro aqui. E essa é a visão que nós temos. Legal, gostei, hein? Muito bom. Pessoal, serve um peixinho frito. Estacionamento lá. E, pelo jeito, ali tem um lugar melhor pra pararmos com o carro. Tá vendo? E eu acho que nós vamos seguir pra lá. Bom, é o seguinte. Eu saí aqui nesse... Falar de bifurcação, né? Bifurcação. Pra direita e pra esquerda. Eu tô um pouco na dúvida. Aqui, olhando pelo mapa, tem um balneário. Aqui vai dando um balneário. E aqui também. Aqui eu vi que tem algumas ruazinhas. E lá apenas uma estrada que vai. Eu vou tentar por aqui. Parece que a estrutura é melhor. Então, eu vou seguir pra cá, pela esquerda. Vamos ver, né? Parece ser um lugar bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Então, vamos ver o que nos aguarda aqui. Eu só sei de uma coisa. Isso daqui parece que vai dar no rodoanel. No rodoanel. E se eu cair no rodoanel. É só pedágio mesmo. Bom, galera. Eu terminei pegando errado, tá? Eu não sei onde que vai dar aqui, não. Tô rodando aqui. Não tô encontrando nada. Aí, eu olhei no mapa. Eu tô errado. Então, eu vou voltar. E vou pegar outra pista de cima ali. Bom, galera. Eu acabei de falar com o morador daqui. Seu João. E ele falou assim. Que lá na frente tem uma base militar. E os guardas não deixam ninguém passar. Por causa da questão da reserva ambiental. Então, quer dizer. Eu vou ter que fazer meia volta. E, sei lá. Procurar um outro lugar pra ir. Ele falou que mais ali pra trás. Tem uns lugares, uns pontos bons. Tem refeição. Tem lugar pra tomar banho. Que aqui o mapa, ele é enganoso. Não tem lugar nenhum. E eu vou tentar ver se eu faço a manobra aí. Pior que ele falou que não tem nada. Eu vou dar de cara com a base militar, então. Vou tentar fazer aqui o retorno aqui na... Primeiro espacinho que eu consegui. Porque a pista aqui já tá ficando ruim, né? Isso aqui por fora. A pista está ficando ruim. Muito esburacada. Olha aí. Tá difícil de passar aqui, viu? Tá difícil. E... Esse carro é um carrinho... 1.0, fraquinho. Então, a gente não pode facilitar, né? Vou tentar encontrar aqui um lugar só pra... Pra manobrar. Uma clareira, alguma coisa assim. Só pra tentar manobrar. Tá difícil, viu? Tá difícil. Muito obrigado, Sr. João. Pela... As suas informações. A estrada está ficando cada vez mais apertada. E... Não sei. Eles tomei na dúvida. De como que eu vou fazer pra manobrar o carro aqui, ó. Eu acho que aqui eu consigo manobrar, ó. Eu acho que eu entro de ré aqui. E... Acho que já é feito de propósito. Eu tô tendo aqui alguma dificuldade pra... Pra acionar o veículo. E é o seguinte. Deixa eu colocar aqui o freio. Tô meio apreensivo. E já vou explicar aqui uma coisa pra vocês, tá? A estrada, ela tem muito cascalho. Escuracada. Derrapa. Tem uma parte que eu passei ali de lama. Então, pra nós termos uma aderência melhor. E esvaziar aqui um pouco o pneu, tá? Porque a bandagem... Ela vai pegar... Mais no chão. Vai dar um pouquinho. E aí a bandagem... Ela fica pegando melhor no chão, assim, ó. Então, a aderência fica melhor, tá? Então, eu vou fazer isso aqui justamente... Pra... Evitar que o carro derrape. Fazer o mesmo aqui do lado. Tô um pouco preocupado com... Com essa questão. Tá? Aí se eu me mocha... A aderência fica... Ele gruda mais borracha no chão. É. Mais parte. Que pega no chão. Então, toda vez que você for dirigir... Em terreno arenoso. Lama. Você pode... Esvaziar um pouquinho. Tentando ver o que tem pra lá. Não tem nada. E conforme eu disse, eu encontrei com o seu João. E ele falou, ó. Não tem nada pra lá. Você vai encontrar a minha casa. E... E depois... Os guardas. Que vão te impedir de seguir adiante. Porque se trata de uma reserva ambiental. Toda essa região aqui. Então... É. Eu vou tentar já voltar. Já que encontrei um lugar aqui pra manobrar. Mostrei aqui, né? Aqui, ó. Vou dar uma rézinha aqui. Pra descer. E eu fico meio assim a princípio, viu? A gente tá num lugar que não conhecemos. Olha aí. Os buracos. As lamas. Ali na frente, ó. Tá vendo? Uma poça d'água ali. E isso daí, se o carro cai num desses buracos de lama, talvez a gente não consiga sair, né? Olha aí. Vou colocar aqui pra fora. Pra ter uma visão melhor. Ah, já senti que a aderência do carro no chão já melhorou bastante, viu? Já melhorou bastante. Olha aí. Comecei a subir. Comecei a subir. Tô notando que a aderência tá melhor do que antes. Então já comecei a subir. Opa, tem os galhos que ficam de lá pra cá. Agora vou começar a descer de novo e subir de novo. Tá louco, hein? Tá louco aqui. O lugar é assim, ó. Agora, uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, por exemplo, eu tinha que esvaziar um pouco o pneu pra melhorar a aderência. É com os buracos. Isso porque, dependendo de como você passa com o carro, o pneu tá meio murcho. E aí ele pode beliscar em alguma pedra e cortar o pneu. Então tem que tomar muito cuidado pra não passar nas beirinhas dos buracos. Pra não ter esse perigo de cortar o pneu. E aí já era, né? Isso aí aconteceu comigo uma certa ocasião na região do Pará. Ó aqui, ó, os galhos na frente. Tomar cuidado, senão risca todo carro, né? Olha aí. Aqui esse pedaço que tá bem estreitinho. Passar com muito cuidado. Bom, aqui é a parte pior, viu? Aqui é a subida pior. Se eu passar por aqui, eu tô feliz. Eu tô feliz. E o seu João, ele tava vindo por aqui. Eu acho que ele, o homem anda rápido, viu? Ele anda rápido. Se eu conseguir passar por aqui. Ó, tá vendo aquela pedra ali no chão? Se você passar com o pneu, dependendo da posição, pode cortar o pneu, porque ele está um pouco murcho. Olha lá o carro que tá derrapando. Tá vendo aí? Galera, eu vou parar de filmar só pra me concentrar aqui nessa subida, tá? Mas já deu pra vocês verem o nível de dificuldade, tá? Não posso deixar o carro derrapado, porque senão ele desce. Aí eu não consigo mais subir. Ele tá derrapando um pouquinho. E olha lá, tem que subir bem devagarzinho. Bem devagarzinho mesmo. Ele agora, ele deu uma firmada boa. Graças a Deus. Opa! Tem uma derrapada. E a subida continua. Mas eu vou parar aqui só pra me concentrar nessa... Nesse obstáculo que eu tô ultrapassando aqui, tá bom? Olha aí, galera. Consegui passar o obstáculo. Ele tá aqui atrás, a subidona. É que não dá pra vocês perceberem, mas eu tô escutando barulho de água aqui, viu? Barulho de água. Agora a gente vai descer. Ufa! Deixa eu ver aqui o pneu como é que tá. Tá legal. Tá legal. Vamos lá. Vamos continuar agora. Nós vamos descer um pouquinho. Eu acho que já acabou, viu? Eu acho que já acabou. Bom, eu já terminei a parte de terra. Tô retornando aqui de novo no asfalto. E vou seguir a orientação do seu João que passou pra mim. Que ali na frente, eu seguindo a direita, vou sair na outra balsa. Eu não sabia. Eu pensei que era só uma balsa só. Então vamos lá. E disse que lá tem uns lugares lá, uns balneários, os restaurantes, lanchonetes. Onde eu vou poder parar pra me alimentar. Então vamos lá. Vou virar aqui à direita. E só lembrando que eu vim aqui da esquerda, desse lado de cá. E agora eu vou pra cá. Bom, meus amigos, eu tô rodando aqui já tem um tempo. Nessa estrada assim que pula mais que cavalo a galope. E ainda não consegui almoçar. Estou na estrada de Itacoacetuba. Olhando pelo guia. Pelo GPS, tá? E o GPS é o seguinte. Aqui tá sem sinal. Vez em quando ele buga. Agora mesmo tá sem sinal. Não sei. Eu só tô seguindo a estrada direto. Tô olhando pelo mapa mais ou menos qual é o caminho. Pra tentar chegar lá. E a gente tá aqui, ó. Agora, duas horas e doze minutos. Tá aí. Olha lá, né? Vamos ver se eu vou conseguir almoçar hoje. Já tô meio desconfiado, viu? Que às vezes tem lugares assim. Que quando passa a hora do almoço. A gente já não consegue mais comer. Pelo menos alguns lugares que eu passei por aí na vida foi assim. A gente chegava lá nos lugares fora do horário do almoço. Que termina aproximadamente uma hora, uma e meia. Aí a refeição já começa a faltar. Mas tá. Eu tenho esperança que eu ainda consiga almoçar, né? Eu tô chegando aqui no lugar. Acho que dá até pra vocês verem já. Eu acho que aqui é a balsa. E será que vai ter algum lugar? Cara, eu já não tô aguentando de tanta fome, galera. Tanta fome. Duas e vinte agora. Eu acho que é aqui, viu? Pelo que tudo indica. É aqui. Mas não tem nada aqui. Não tem nada. Tem uma balsa ali. Eu não vou esperar. Não tem nada, ó. Não tem nada aqui. Tá vendo? Não tem nada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atravessar lá do outro lado da balsa. Pra... Pra ver se tem alguma coisa lá de lá. Dá uma olhada aí. É bom aqui, viu? É legal. Bonito, hein? Bonito aqui. Olha aí. Pois é, galera. Mais uma balsa que eu peguei. Não precisei pagar nada. Olha, é o seguinte. Lembrando que da primeira balsa até aqui existe uma linha de ônibus que é totalmente gratuita. Muito bom, né? Já estamos chegando no ponto onde nós fomos atacar uma viagem curta. Acho que uns 5, 7 minutos. Bem curto mesmo. Mas não tão curto pra ser tão emocionante. Parece que nós estamos atravessando o mar. Opa, tem algum lugar pra gente comer um trem aí? Tem aqui um barzinho. Lá vou aqui. Tem um barzinho dentro. Tem? Tá, beleza. Obrigado, hein? De nada. Então vamos lá, galera. Agora eu vou almoçar de verdade. Vou ter um lugarzinho aqui bem tranquilo. Bem gostoso. Na perda da represa. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E nós vamos comer hoje uma tilápia. O ambiente aqui é bem simples, mas muito agradável. Com atendimento legal, né? Vamos lá. Já fiz o pedido. Tô esperando chegar. Bom, agora sim. Chegou a hora boa. Olha aí, ó. Tilapiazinha. Uma saladinha. Um arroz e um feijão. Bora degustar. Bora matar aquele que tá me matando, né? Vamos lá. Meus amigos, e sempre depois do almoço, rola aquele cafezinho pra despertar o sono. Uma maravilha. Bom, então, enquanto eu tô aqui descansando um pouquinho, depois do almoço, comi ali naquele, é um restaurantezinho simples, tá? Um rapaz pescando ali. E eu cheguei aqui de balsa. Nessa partezinha aqui, ó. E aí o pessoal tá me perguntando por onde anda a Silvana. O que que tá acontecendo com a Silvana, que ela não está saindo nos vídeos mais. Eu acho que eu preciso contar pra vocês toda a verdade desse assunto, né? Então deixa eu explicar o que que está acontecendo. É porque que nós nos separamos. É verdade, eu tô sozinho. Estou aqui na região de São Paulo, conforme vocês podem ver. Já passei em várias cidadezinhas aqui da região. Porque eu estou trabalhando como motorista de aplicativo. Motorista Uber, né? E aí a Silvana, ela dá aula de educação infantil. E aí, durante esse período de tempo, ela precisou dar aula. Aula presencial. Nós também trabalhamos com aulas online, né? De língua brasileira de sinais. E língua brasileira de sinais, inglês e espanhol. Tanto presencialmente, quanto aulas online. E aí a Silvana tá assumindo uma turma de aulas presenciais. Então ela não pode se ausentar da sala de aula. Então é por isso que nós estamos, nesse caso eu fazendo os vídeos sozinho, estamos separados, presta atenção, separados das filmagens. Continuamos casados e muito bem casados. Mas nessa questão dos vídeos, a gente está fazendo cada um a sua parte do trabalho. Daí eu estou fazendo os vídeos do YouTube, trabalhando como motorista de aplicativo. Pra ver se eu levanto um dinheirinho, porque o negócio não é fácil. E aí ela tá dando aula. É por isso que vocês não estão vendo mais ela nos vídeos. Mas em breve, nós já conversamos. Em breve ela vai voltar a fazer as viagens comigo. Estamos preparando aí uma rota diferente, algo totalmente inovador. E nós queremos compartilhar com vocês. E é claro, tudo isso leva um gasto. Então a gente tá se preparando antes. Tá bom? Então é por isso que nós não estamos mais produzindo conteúdos juntos. Mas ela está do meu lado sempre. Beleza? E eu sinto na obrigação de dizer pra vocês, tá? Porque o pessoal pergunta, né? E às vezes até nos comentários não respondo nada. Mas aí agora eu decidi responder. Tá bom? E aqui é assim. A balsa chega, ela atraca e aí os carros descem. E vale a pena ressaltar que esse serviço, ele trabalha aqui 20... É 24 horas que essa balsa fica rodando aqui? Vai até meia-noite. Vai até meia-noite? É. Olha aí, até meia-noite. Tô aqui do lado com o pescador. Tá me passando algumas informações. Para pra dar uma descansada, né? É. Realmente para pra dar uma descansada, hein? E continua depois 6 horas da manhã. E é assim, ó. Não é lotado não. Talvez, é claro, no horário de pico tem uma rotatividade maior. Mas é assim, um trabalho bem tranquilo dos balselhos aqui, ó. Aí chega e sai. Chega e sai. Até meia-noite. Filma aí o subarão aí, ó. Olha aqui, ó. Ele tá feliz. Ele conseguiu pegar aqui, ó. História de pescador, né? Olha aí, ó. Olha o tamanho aqui. Você sabe o nome desse peixe aqui? Jacundá. Olha aí, Daniel. Você que gosta de fazer vídeo de pesca, olha aí, ó. Tá nervoso, hein? Tá nervoso. E ele engole, rapaz. O peixe é terrível. O senhor mora por aqui, por perto? Moro aí no Grajaú. No Grajaú. O Grajaú é aqui. É o bairro aqui do lado, né? É, lá em cima. O bairro aqui. E pra cima. Porra pra lá, rapaz. É. Qual é o nome do senhor? Braz. É isso aí, galera. Tô aqui com o seu Braz. Ele costuma vir pescar aqui. Faz a chamada pesca esportiva. Ele vem só pra distrair a cabeça mesmo, não é isso? É isso aí. Galera, é o seguinte. A gente andando por aí, a gente encontra umas personalidades importantes do mundo artístico. Vocês não sabem quem eu encontrei aqui. Olha, eu encontrei aqui com o Silvio Santos. Olha, ele decidiu dar uma entrevista aqui pra nós. Vamos falar um pouquinho aqui com... Olá, pessoal. Não é Silvio Santos, não. Como que é seu nome, amigo? Silvio Santos é meu amigo pobre. Entendeu? Meu nome é José Antônio. E eu tô conhecendo a região aqui pela primeira vez. É um prazer participar aqui dessa live aqui do meu amigo, tá bom? É isso daí. E olha, ele veio daqui de pertinho mesmo. Onde você veio? Vem de Rondônia. Aqui pertinho. Rondônia, galera. É aqui pertinho. Quantas horas de lá tem aqui? Quantos dias? Três dias de viagem. Três dias. Olha lá, hein? Bom, a curva do vento ainda não foi pra Rondônia, mas está no trajeto. Tá faltando pouca coisa pra gente chegar em Rondônia. E lá é coisa boa. Muito boa. Vocês precisam conhecer. É isso daí. Bora lá. Vamos continuando. Quem sabe a gente encontre o Silvio Santos de verdade, né? É isso aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, hein? Olha aí. Ali há imigrantes. Ali há imigrantes. E aqui chegou mais pescadores. Aqui, ó. Que legal, hein? Que legal. E ele contou pra mim que ele veio de Santos. Passou ali na imigrante. Deu a volta, deu a volta, deu a volta. Caiu aqui. E agora ele está aqui, ó. E ele vai pegar a balsa e vai seguir pro outro lado. Bom, galera. A gente está finalizando o nosso dia aqui agora. Nesse lugar lindo, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado da aventura de hoje, desse vlog. E se você não é inscrito, não deixe de se inscrever. Ative o sino e deixe o seu like. Beleza? Olha, um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.